O Melô das Malvadoras Atenção Vitor Reflutiva Atenção Vitor Atenção Vitor aqui no som Vitor aqui no som Vitor aqui no som Atenção Vitor O Melô das Malvadoras O Meu Mundo Vamos, vamos. Mata-se, uma lágrima. Está exclusiva. O manda. Olha a linha do meu filho. Rihô não sai. Rihô não sai. Rihô não sai. Rihô não sai. A volta já o garoto visto Esse é o país que se põe Na forma fria e ombro de sol O jogo A volta já o garoto A volta já o garoto A volta já o garoto Chega, chega A volta já o garoto A volta já chegando o Kiko O canal do Kiko tá ao vivo com a gente A volta já chegando o Kiko O canal do Kiko arquivando tudo bebê Suba pra mim A volta já o garoto Na hora que a casa lotou Tu foi embora, né bicho Que eu não tá perto Que tu perdeu O show de exclusividade Dia 10, Lau Dia 10, Lau Eu não sei Eu não sei o que tu vai fazer pra aí Não sei o que tu vai fazer Ele tava na cor direita, Lau Esse é o país que se põe Vamo lá Olho de sol O que é pra cá? Ei! Eu até o tempo Não sei o que não O tempo O tempo Música 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 Aqui é só pedras DJ Alder Sempre sacudindo o povão Oi, papai, esse negócio de meu povão Tá chiando, né, comigo Vambora, Vitor É a turma pra galera, papai, que tu tá na parada Tu não sabe como é que é